Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Unicred Cooperativa Acessos limitados ao Dragon Pass e acesso limitado ao Lounge Key é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Apesar de eu não ter o cartão Unicred, a cooperativa Unicred nós fomos atrás das informações e membros do canal que tem conta com o Unicred mandou para nós aqui as informações tudo começou quando o nosso amigo Dalton ficou em dúvida se o Unicred teria ou não acesso ao Dragon Pass e aí o Dalton falou comigo, eu fiquei com dúvidas também e aí eu fui no nosso grupo do Black Card Luxo, onde tínhamos membros com o cartão Visa Infinity do Unicred e eu pedi para que eles cadastrassem os cartões deles junto ao Dragon Pass na data do dia 3 de março de 2022 neste momento eles mandaram o print do seu aplicativo com acesso ilimitado ao Dragon Pass Visa Airport Company, o titular, os adicionais e um convidado por cartão exatamente assim e aí nós vamos depois poder classificar como que fica então a classificação dos melhores cartões que estão dando como cortesia os acessos ao Dragon Pass totalmente gratuitos então vamos conhecer um pouquinho sobre este cartão Visa Infinity do Unicred como vocês sabem o Unicred é uma cooperativa de crédito e ele tem vários tipos de cartões de crédito Visa Infinity eles tem aí junto aos seus cartões cartões Visa Platinum, Unicred Visa Gold, Visa Classic Unicred Visa Classic Básico, Unicred Visa Electron e Unicred Conta Uni e já na bandeira Mastercard eles trabalham com esses cartões veja, cartão Mastercard Black, cartão Unicred Mastercard Platinum, Mastercard Ouro o ouro deles é o Gold, Unicred Mastercard Standard Básico, Unicred Mastercard Débito, Unicred Mastercard Empresarial e Unicred Visa Platinum esses são os cartões Unicred, agora vamos focar no Visa Infinity que é a novidade o cartão Unicred Visa Infinity ele possui vários benefícios do Unicred, vamos a eles então você faz saques e consultas nos terminais do Unicred, banco 24 horas, saque e pague Rede Plus até 40 dias para fazer pagamento, cartões para os demais titulares da conta cooperativa benefícios, sala VIP lounge key em aeroportos, acesso gratuito para o titular e adicional com um convidado cada, e também o Visa Airport Company Dragon Pass com os acessos gratuitos através do cartão Visa Infinity eles tem lounge key ilimitado para o titular, adicionais e um convidado por cartão e o Dragon Pass Visa Airport Company, titular, adicionais e um convidado por cartão veículo de locadora, emergência médica internacional, visa médico online, bagagem, atraso, perda e roubo atraso de embarque, perda de conexão aérea, cancelamento de viagem seguro garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço portaria digital, coleção Visa Luxury, cartão e saque emergencial informações sobre o cartão em viagens através do portal da Visa você pode usar o cartão através do aplicativo do Unicred Visa fatura digital, cartão com chip, transações com senha, cadastro de senha pelo aplicativo transações por aproximação, contactless, SMS, informação de cada transação cartão virtual, envio de SMS, liberação para uso no exterior o cartão tem vários benefícios junto ao Unicred vamos conhecer então os benefícios do programa de prêmios Unicred veja o programa de recompensas do Unicred, chamado programa único de recompensas tem os seguintes benefícios 2,2 pontos por dólar gasto em faturas mensais até 14.999,99 no entanto, se você gastar acima de 15 mil reais, a pontuação é 2,5 a cada dólar gasta os programas parceiros do Unicred são Tudo Azul, Smiles e Latam Pass ainda você pode trocar cashback, pontos e crédito em conta você pode trocar os pontos também pelo aporte eventual no plano de previdência do Unicred os programas parceiros Smiles, Tudo Azul e Latam Pass catálogo de benefícios do Unicred a validade dos pontos são de 36 meses a anuidade pode variar de cooperativa para cooperativa podendo ficar entre 750 mil e 500 reais no entanto, os adicionais aí tem 50% de desconto na anuidade e aí nós temos então, junto ao Unicred esses benefícios do Dragon Pass liberado para seus clientes do Visa Infinity agora deixa eu mostrar para vocês os bancos que tem o Dragon Pass emitidos no Brasil veja, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também em primeiro lugar fica o Autos do Bebê o Autos do Bebê Visa Infinity dá acesso ilimitado para o titular os adicionais e todos os convidados já o Aeterno do Bradesco Visa Infinity te dá acesso ilimitado para o titular os adicionais e 12 convidados por cartão em terceiro lugar aparece o Unicred Visa Infinity com acesso ilimitado para o titular os adicionais e um convidado por cartão em quarto lugar aparece o XP Visa Infinity podemos dizer classificação XP Visa Infinity Private com 4 acessos por cada cartão, então são 6 adicionais mais titular, então são 7 vezes 4 é a quantidade que você tem de acesso ao Dragon Pass no entanto os clientes XP One tem 2 acessos cada titular e 6 adicionais, então seria 7 vezes 2 em quinto lugar aparece o Banco do Brasil com todos os cartões Visa Infinity Visa Infinity Varejo, Visa Infinity Exclusivo Visa Infinity Estilo e Visa Infinity Smiles todos com 2 acessos cada está aí para vocês a classificação dos cartões que emitem o Dragon Pass grátis aqui no Brasil espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Danilo FG um grande abraço Michel Fernandes um grande abraço Danilo Mendonça um grande abraço Rodrigo Giacomini um grande abraço Carlos Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto